A família da estudante de 16 anos nos recebeu em casa. O pai explicou por que a filha precisou voltar para a UTI. Deu certo três dias, mas na última noite ela apresentou uma secreção e febre. Então o diretor entrou no circuito e falou, não, não, vamos voltar ela para a UTI porque o tratamento é mais intensivo, né, que é no caso da UTI. E colocou ela lá num reservado, que eles falam é o isolado, né? O isolamento. Vamos colocá-la ali até que ela se restabeleça mais. Maria Eduarda está internada há mais de 50 dias no Hospital de Urgências de Goiânia. Ela se machucou durante uma aula de educação física na escola. A adolescente bateu com a cabeça no chão quando tentou dar um salto e se desequilibrou. Algumas horas depois do acidente, Maria Eduarda foi socorrida e levada para o hospital. Depois de um período tenso, a adolescente recebeu alta da UTI e foi para a enfermaria. Só que por precaução e por causa das complicações no quadro de saúde, os médicos decidiram voltar com a jovem para a UTI. Maria Eduarda é uma guerreira, guerreira nata. É um milagre de Deus nas nossas vidas. Ela é um milagre de estar aqui entre nós. Deus permitiu isso na vida dela. E eu tenho certeza que o testemunho dela vai ser pedificar a fé de muita gente. Porque ela é um milagre nas nossas vidas. E estamos vivendo um dia de cada vez. Maria Eduarda continua internada aqui no Hugo. E segundo a família, o estado de saúde dela atual é instável. A menina vai permanecer na UTI sem uma data para alta. A família disse ainda que já se prepara para uma possível transferência da adolescente aqui do Hugo para o CREA. Todo mundo sabe que o Hugo é traumatologia e clínica. Só que eles têm um inimigo muito forte lá dentro pela quantidade de pacientes que é passado ali dentro, que é o inimigo biológico, que é as bactérias. Que todo hospital tem, mas quanto mais gente, maior a probabilidade. Então, eles, numa conversa informal, falaram, olha, a gente tem que preparar ela para que a hora que ela estiver clinicamente aqui 100%, nós, em vez de voltar ela para ficar alguns dias na enfermaria, já vamos direto para a reabilitação. A mãe diz ter fé na recuperação da filha e já faz até planos do retorno dela para casa. Fazer todas as vontades, porque ela gosta muito de massas, lasanha, ela gosta de açaí, sorvete, ela ama sushi, bolo de chocolate, chocolate, tudo, tudo que ela... E também o Guaraná Jesus, ela ama o Guaraná Jesus. Então, assim, quero fazer todas as vontades dela, todos os desejos. E Deus vai permitir, em nome de Jesus. Eu creio que Ele vai permitir que ela volte, porque essa casa que sem ela é muito grande, sem ela está muito triste.